Podcrist Box, a sua loja é a gosto. Gesiel Gomes e Laís Malafaia, você pode comprar, adquirir pelo Podcrist Box pelo valor de 20 reais. Esse livro fala sobre a importância de nós conhecermos a autoridade espiritual, a autoridade dada a Deus por algum homem, por alguma pessoa que Deus tenha colocado. Então, não tem muito o que falar do pastor Gesiel Gomes, que é um grande pastor da Assembleia de Deus, um grande escritor. E você pode adquirir esse livro por 20 reais lá no Podcrist Box, ou adquirindo a caixa do Podcrist Box, você obviamente vai ter descontos. A caixa do Podcrist Box está R$ 59,90 promocional, e aí você vai ter o livro, você vai ter a camisa do Podcrist, você vai ter uma bíblia também, você vai ganhar uma bíblia para você trabalhar, evangelizar, brindes e muita coisa legal vem na caixa do Podcrist Box. Entra em contato com a gente, 21 98621 0952, e não somente esse livro, que é a nossa página do Facebook Podcrist Box, tá bom? Aguardo você dando uma olhadinha lá nos livros que nós temos disponíveis para vender você. Nós temos também CDs, temos muita coisa, temos caneca, olha a canequinha aqui, olha a canequinha do Podcrist. 35 e 90, a caneca do Podcrist, e você vai poder ajudar o nosso trabalho do Podcrist, tá bom? Então aguardo vocês, façam uma visita lá, é muito fácil, facebook.com.br podcristbox, tá bom? Estamos aguardando vocês. Você acabou de assistir Espaço Podcrist Box, a sua loja gospel.